Música É isso aí galerinha, vamos saltar com o maluco da vez, ele já tá preparado, já aprendeu absolutamente tudo Teve quantos dias de curso? Nenhum Ah cara, não fala isso, e você não vai? Não Por que não? Tem medo Vixi, eu também Vambora? Tá preparado mesmo? Então mostra pra mim Peito pra baixo aqui Sorrisão no rosto, cabeça levantada, sorriu, o paraquedas abriu, não sorriu, o rock and roll acontece Fechada? Na hora da saída segura aqui Saiu do avião canabunda? Fica lá até o paraquedas abrindo, toca no seu ombro, abre os braços, opa, cadê o canabunda? Ih, já morreu Com os bracinhos manda um coração pra ela, vamos ver Coração rapaz, ó, ponta pra baixo, faz direito É isso aí, vambora Isso aí galera, agora vamos saltar Fua lá da saca Fua lá Fua lá Fua lá Fua lá Fua lá Fua lá O que é isso? O que é isso? É muito louco, adrenalina viu Galera vem saltar na queda livre, isso aqui é top Pode vir que o bagulho é louco É muito louco É muito louco É muito louco